Então, no momento que você começa a reclamar, a formação reticular vai começar a mostrar para você mais situações para você reclamar e faz você ignorar situações que poderiam trazer bem-estar, que poderiam trazer bons sentimentos para você, que poderiam trazer sentimento, por exemplo, de gratidão. Então, não é só que a sua mente fica focada no negativo, ela bloqueia a entrada das coisas positivas. E aí, quando você sente essa sensação da reclamação, da lamúria, você gera uma química negativa no seu corpo, a química emocional da lamúria e da reclamação. É uma química que tem hormônio do estresse, tem o cortisol, pode surgir a adrenalina, que são hormônios que trazem uma sensação de mal-estar, de pressa, de desequilíbrio. Uma sensação que, quando ela é mantida por muito tempo, ela começa também a gerar fadiga e cansaço. Dependendo do quanto tempo você mantém esses hormônios em alta, você começa a ficar cansado e fadigado, sem energia. Além disso, quando você presta atenção nas coisas que trazem a sensação da lamúria e da reclamação, você começa também a criar redes neurais no seu cérebro, que são as redes neurais da lamúria. O que são as redes neurais? São conexões que o seu cérebro faz, conexões entre os neurônios. Toda vez que você aprende alguma coisa, o seu cérebro cria novas redes neurais. Aonde aquele aprendizado fica impresso. Então, se você começa a fazer aula de dança, começar a aprender ali uma coreografia nova. Aquela coreografia, enquanto você vai aprendendo, vão sendo construídas redes neurais. De modo que, quando você repete aquilo muitas vezes, essas redes vão se fortalecendo. E aí você internaliza e aprende aquela coreografia. A mesma coisa acontece quando você tem um hábito. Quando você reclama. Você vai criando essas redes neurais e vai ficando cada vez mais fácil, fisiologicamente. Você vai ficando mais condicionado a reclamar. Porque você cria toda uma fisiologia que favorece. É como se fosse uma trilha que você criou no meio da mata. Você anda por aquele caminho tantas vezes, que forma uma trilha que fica mais fácil andar por ali de novo. Então, a reclamação, ela traz exatamente essa, como é que eu posso dizer, traz esse caminho que fica ali viciado, que fica repetitivo, que vira habitual para você. E aí, quando você reclama, você começa a ver mais coisas negativas, você gera essa química nociva, isso basta sua energia. Além disso, você também gera uma frequência eletromagnética. Então, nós, seres humanos, nós emitimos uma frequência, a frequência eletromagnética de cada um. Ela vem da soma da frequência dos seus pensamentos, que é uma frequência elétrica, com a frequência dos seus sentimentos, que é magnética. Então, pensamento mais emoção gera uma frequência eletromagnética. E essa frequência que você emite, ela atrai exatamente situações que se encaixam com aquela frequência. Então, nessa frequência eletromagnética da reclamação, da lamúria, eu vou atrair mais pessoas, mais situações, mais circunstâncias que vão me levar a reclamar ainda mais. Então, começa a surgir no meu caminho, começa a materializar, começa a manifestar no meu caminho coisas que eu não queria, que eu não gostaria para a minha vida.